Em outros conteúdos, tenho falado do primeiro amor. Quando você se ama, automaticamente você se aceita. Se liberta porque não precisa que ninguém aceite você. Quando você se aceita com suas qualidades e defeitos, você é feliz. Neste vídeo, vamos conversar ainda mais a respeito deste amor de dentro para fora. Olá, sou Marcelo Toller e quero te ver de bem com a vida. Como é bom saber que você está aqui comigo no YouTube. Muito obrigado a você que está sempre acompanhando nossos vídeos e a você que está chegando agora. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Marcelo Toller, te convido a se inscrever e dar um like neste vídeo. Aproveite e conheça um pouquinho também da nossa aba Comunidade aqui no canal. E quero te convidar neste vídeo a esquecer todas as fórmulas que não deram certo na sua vida. Principalmente no amor. Sabe por que estou ali fazendo essa proposta? Porque o verdadeiro amor vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E quero aproveitar para te contar uma parábola aqui no YouTube. Uma mulher abriu a porta de sua casa e viu três homens de idade avançada com longas barbas brancas sentados na calçada ali em frente. Ela dirigiu-se a eles e disse Acho que não os conheço, mas parece que tem fome. Por favor, entre e venham comer. Seu marido está em casa? Perguntou um deles. Não. Respondeu a mulher. Meu marido? Não. Ele está trabalhando. Então, não podemos entrar, disse o outro homem. À noite, quando o marido chegou em casa, ela contou o que tinha acontecido. E o marido disse Vá e os convide a entrarem. A mulher foi e convidou os três homens para entrarem. Não podemos entrar na casa juntos, disse um deles. E por que não? Perguntou a mulher. Um dos velhos explicou Meu nome é Riqueza. Apontou para os outros dois e os apresentou. Ele é o sucesso e aquele é o amor. Por favor, fale com seu marido e nos diga qual dos três vocês querem que entre em sua casa. A mulher retornou e foi conversar com o marido. Que maravilha! Exclamou o marido dela. Então, vamos convidar aquele que se chama Riqueza. Assim, vai nos tornar todos ricos aqui em casa. A mulher não concordou. Querido, por que não convidamos o sucesso? Perguntou ela. A nora do casal estava ouvindo e entrou na conversa. Não seria melhor convidar o amor? Perguntou ela. Nada melhor do que um lar cheio de amor. E aquela simples mulher concordou com a sugestão da nora e disse ao marido. Vamos então convidar o amor para entrar e jantar conosco. Aquela mulher foi e perguntou aos três velhinhos. Qual de vocês três é o amor? Por favor, entre e venha jantar conosco o amor. O amor levantou-se e foi em direção à porta da casa. Os outros dois também se levantaram e o seguiram. E, surpreendentemente, a mulher disse à riqueza e ao amor. Eu só convidei o amor, porque vocês estão vindo também. Aí, então, os três responderam juntos. Se tivesse convidado à riqueza ou sucesso, os outros dois ficariam fora. Mas convidou o amor, nós vamos juntos, porque onde há amor, também haverá riqueza e sucesso. Espero que essa parábola possa fazer você entender a importância de viver o amor intensamente. E tudo mais será acrescentado na sua vida. Pense nisso. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você. Um grande abraço. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Poller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. E na impossibilidade de ser perfeito, procure ser justo.